em assoalho de madeira para quem está procurando e quer ter a melhor madeira do mundo no seu piso esse aqui é uma oportunidade muito especial não é sempre que a gente tem disponível isso no sistema, mas se trata de um assoalho na espécie P, na qualidade extra, no qual ele tem um preço diferenciado porque a gente está com umas peças um pouco mais curtas, e esse lote está muito bonito se trata, como vocês já sabem de um assoalho, ou seja peças que tem 2 cm de espessura encaixe, macho e fêmea e a instalação é feita geralmente com barroteamento mas por causa das peças mais curtas esse produto também pode ser colado diretamente no contrapiso enfim é uma excelente oportunidade para quem quer ter a beleza que só o IP e a madeira de verdade consegue trazer para o projeto se você tem dúvida, eu gostaria de saber um pouco mais entre em contato com um dos especialistas Macau ficaremos felizes em atender você e aí e aí Obrigado.